O Batuba ainda guarda muitos traços de sua história. Um tempo em que o porto gerava os negócios locais. O atual prédio da Fundarte, construído em 1846, é um exemplo da época. Servia de armazém do porto. Seu interior ainda conserva a originalidade arquitetônica. Hoje, sua importância mudou. O local é o centro cultural da cidade, resgatando e mostrando o que resta ainda da tradição caixara do litoral norte. Música Estão ali o velho construtor de canoas artesanais. O artesão que faz a rabeca também mostra seu trabalho. Música Que madeira é essa que o senhor usa? Essa é guirana, guirana leiteira. Quanto tempo você faz a rabeca? A rabeca eu... Esse aparelho aqui a gente está fazendo desde a idade de 10 anos. A gente já conhece. Comecei... Um bocado de folhão aqui na roça, né? Depois que ele ia embora, eu fazia uma. Cortava um pau no bosque, nas matas e fazia uma. E aí eu fui fazendo, fazendo e tal. E a gente costuma fazer sem ninguém ensinar a gente, sozinho, natureza da gente. A madeira a gente tira no mato, nas bosques, uma tora. E a gente pega o machado e a tora. Aí depois leva para o quintal da casa e lá ele faz um enxofo, formão. Faz uma planazinha, um canivete. Vai indo até que no futuro saia a rabeca. Mas começa... Não tem emenda a madeira? Não, não tem emenda, é um tronco só, madeira só. Só tem a tampinha de 5 que a gente faz só, mas tudo é uma peça só. Tirado no bosque, feita a rabeca. O som vai ajudar no som? Hã? O som é melhor do que de fábrica ainda, porque de fábrica ele é emendado, a emenda tira o som do instrumento. Um tronco só não tem podendo sair falha de som, é tudo acomodo no instrumento. Agora, quando é colado, quando é colado, então é... Aí o som não é muito, porque tem aquela junta de madeira que o som já acaba por ali. Isso aqui não tem nada... Quanto tempo leva para fazer? É, no canivete tem uma rabeca, leva 60 dias para fazer uma rabequinha. No canivete, até deixar pronto, desde o dia que eu tiro do bosque, leva 60 dias para fazer uma rabeca. E o senhor toca também a rabeca ou não? Não, as coisas folclóricas, a gente toca folclório, né? Essas coisas de roça, ciranda, canavide, folia, São Gonçalo, todas as coisas folclóricas a gente toca, é. Outro artesão é o fazedor de balaios, peça importante para o caissara. O que o senhor usa para fazer, São Gonçalo? Se pôr de um pé. Tira ela, tem que trapar, deixar secar bem, para depois fazer. Então aí, é isso aí. Agora, agora, para fazer o que o senhor quiser aqui, pode fazer. Por que que tem que lascar? Tem que lascar porque se não fizer inteiro, não presta. Então tem que... Era usado para que isso? Isso é para quem mora na roça, é para carregar mandioca, para quebrar o milho, porque é uma coisa. Porque isso aqui ainda vai crescer um pouco aqui ainda, né? Vai ficar nessa altura aqui ainda. Aí vai tecer a boca, tudo certinho. Como quem está fazendo um negócio, quer que é outro negócio, né? Tecendo, aí sim, aí fica para onde o senhor pode carregar mandioca, eu quero carregar que é forrada. A importância de resgatar essa cultura, né? Das raízes caissárias, na Fundação Cultural, a gente está fazendo esse trabalho, que é um resgate que estava já acabando a nossa cultura, né? Então, através do Ney, que é um folclorista que trabalha aqui junto com a gente, a gente está fazendo esse resgate. Então, é muito importante para a gente todo esse material que está aqui na exposição, o nosso folclore vivo, né? Que nós temos o seu Ricardo confeccionando a rabeca, temos o seu João confeccionando os cestos, né? Temos o seu Baeco confeccionando a canoa. Então, para a Fundação é muito importante, para o nosso município, é muito importante esse resgate da cultura.